Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a oração original das almas, ou seja, a oração que traz a pessoa amada, tá? Ela é feita 6 horas da manhã, meio-dia e às 18, 3 vezes ao dia, durante 7 dias, para trazer a pessoa amada desesperada. Geralmente a pessoa costuma vir no primeiro dia, no terceiro, se ela não vir, você continua tentando e orando, que a pessoa às vezes é resistente. Você faz, faz oração e não adianta, porque a pessoa pega e se segura, não é que ela não está tendo desespero, é que ela não quer vir no momento, ela tem a raiva dela, talvez seja a maior, ou seja, por alguma coisa que você fez. Mas essa oração, ela é muito forte, então pessoal, vamos dar o joinha aqui, que essa oração merece, é só você fazer e você vai comprovar que essa oração vai trazer a pessoa amada se arrastando atrás de você, ou seja, a pessoa vem desesperada, vem doce, carinhosa, como você nunca viu antes, então é fazer e mentalizar. Primeiramente, pessoal, essa oração é feita fora de casa, ela não pode ser feita dentro de casa, a oração para as almas todas são fora de casa. Então vamos lá, pessoal, para a oração. Fazer com fé, vou deixar o link na descrição, vou deixar a legenda e o link vai redirecionar no blog. Vamos lá. Almas santas benditas, almas santas gloriosas, que são as três dos enforcados, três dos feridos, três dos amores, que vá todas as três, todas as seis, todas as nove, onde estiver fulano de tal. Se estiver comendo, não comerás, se estiver dormindo, não dormirás, se estiver trabalhando, não trabalharás. Não falará nada, não fará nada, enquanto comigo não vier falar, e todos os seus pensamentos só em mim se concentrará. Vão almas santas benditas e tragam fulano de tal aqui já. Pessoal, essa oração é muito forte, não vamos deixar de deixar o like nesse vídeo, não vamos esquecer de inscrever e ativar o sininho. Pessoal, realmente dá resultado, funciona muito bem, é só você fazer e comprovar. Faz tudo certinho, fora de casa e aguarda que a pessoa amada vai estar te procurando toda carinhosa, toda carente atrás de você, pensando em você muito. Essa oração obriga a pessoa a te procurar, ou seja, a pessoa fica pensando em você até ela vir desesperada nos teus pés. Então, pessoal, vamos fazer com fé.